Fala pessoal! Fim do mistério! Recentemente fizemos uma enquete em nosso grupo do Telegram onde perguntamos para a nossa audiência se eles saberiam quem é o líder que está iniciando uma nova operação uma empresa própria. Vamos descobrir juntos! Por isso já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo! Na próxima semana, um dos mais respeitados líderes do marketing multinível nacional Fabrício Arruda lançará sua empresa de marketing de relacionamento inteligente Fabrício Arruda fez a aquisição da empresa Moonway cuja sede fica localizada em Sorocaba, São Paulo Trata-se de uma empresa híbrida, produtos e serviços no qual seu novo nome será revelado no pré-marketing que acontecerá em poucos dias e nós iremos anunciar Com vasta experiência no mercado, passou por grandes empresas onde construiu uma carreira sólida e muito bem sucedida passando a desenvolver como presidente e CEO um projeto único e diferenciado, agregando tudo o que colheu de melhor em sua jornada profissional Sua nova empresa terá um mix de produtos, serviços, cursos, viagens e criptoativo além de um aplicativo inteligente Com um plano simples, sustentável e altamente duplicável Sua equipe já conta com os principais nomes do mercado em logística, marketing, financeiro e treinamento A empresa contará com uma plataforma exclusiva de treinamento com profissionais somando mais de um século de experiência focados em ajudar pessoas a se realizarem profissionalmente dentro e fora do marketing multinível facilitando as suas vidas Com essa trajetória de sucesso, construiu grandes laços dentro desse mercado extremamente competitivo Laços esses que transformaram muitas vidas onde famílias tiveram oportunidades únicas de alcançarem o sucesso e a independência financeira Como presidente, pretende continuar a missão de mudar a vida das pessoas sem perder a sua essência e jamais esquecer as suas raízes Juntamente com a sua equipe de marketing percorrerá o mundo levando o seu principal propósito que é continuar formando uma vasta gama de sucessores igualmente bem sucedidos E com exclusividade, anunciamos que hoje Fabrício Arruda fará a primeira live às 22 horas no seu Instagram E nós estaremos de olho Desejamos a Fabrício Arruda e todo o seu time muito sucesso na nova operação Nosso mercado realmente precisa de pessoas gabaritadas e que saibam de fato como conduzir um negócio com maestria Já estamos ansiosos para saber o nome da nova operação e pelo seu lançamento também Por hoje é isso pessoal Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal Beijo do News Tchau 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 Tchau